Bora lá. Vou mostrar agora mais um modelo. Essa daqui faz parte da coleção exclusiva também. Ela é nova. Gente, vocês não tem noção do que é essa coleção exclusiva. Quando eu falo pra vocês correrem pra comprar, é porque realmente são cabelos muito tops. A gente só consegue poucas unidades dele e depois não volta mais pro estoque, tá? Então gostou, corre pra comprar, porque não volta mais depois que esgotar. Aí eu sei como é que vocês vão ficar perguntando se tem e não vai ter mais, tá bom? Então, essa que eu vou mostrar agora é a... Rolay. Rolay. Gente, olha que linda. É um cabelão essa daqui, tá? Lace Rolay. É uma lace L-part, que é repartição lateral. Tem pente interno, tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Olha que linda, gente. Qual foi a sua dúvida? Pode comentar, viu? É, você, mas passou muito rápido aqui. Não consegui ver seu nome. Qual foi o... A sua pergunta? Passou muito... Gente, são muitos comentários. Eu não consigo ver todos, tá? Então quem fez alguma pergunta importante, comenta novamente que alguma hora eu vou ver, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa daqui, então, é a Lace Rolay. Ó, o modelo perfeito pra você usar no dia a dia. Comprimento perfeito. Tá? Esse modelo aqui não tem outras cores. Somente na cor preto natural. Tá? Ela tem também bastante baby hair. Perdão. Tem bastante baby hair, que são esses cabelinhos menores aqui na frente, que simulam os nossos cabelos novos, tá vendo? Dá um aspecto ainda mais natural. Ela é uma Lace com repartição lateral, mas você consegue esconder a repartição, ó, jogando o cabelo pra trás. Então dá pra você prender o cabelo, dá pra fazer rabo de cavalo, dá pra você fazer penteados, tá? E você ainda consegue jogar por cima da repartição pro outro lado. Olha o caimento desse cabelo, gente. Olha o caimento desse cabelo. Parece muito um cabelo humano, tá? Mas não é. É uma fibra premium, da melhor qualidade, tá? Lace Rolay, ela custa R$ 550,00. Só correr pro site pra comprar, porque ela já tá disponível. Lembrando que são poucas unidades desses modelos da coleção exclusiva, tá? Então só correr no site pra comprar. Levando a Rolay também leva com frete grátis, tá? R$ 550,00, só correr pro site. R$ 550,00 desse Rolay. Já tá disponível. Ahn... Essa...